Igreja, essa é uma mensagem para aqueles que hoje estão precisando extrair o pouco de fé que deva estar enterrado em algum lugar escondido de seu coração para continuar crendo. Um sermão para aqueles que independente das vitórias e conquistas passadas, atualmente acordam todos os dias garimpando para poder achar um pouco de esperança para conseguir levantar da cama. Gente que hoje tem um discurso diferente, gente que hoje está dizendo, não estou numa boa fase, já tive dias melhores, não era para o choro durar uma noite só? Onde é que está essa tal de alegria que parece ter se ocultado de mim? Gente que está dizendo, é um ciclo, não é possível. Quando eu estou bem, quando eu começo a prospectar, quando as portas começam a querer se abrir, quando eu acho que vai haver uma virada, quando a virada acontece, quando eu começo a prosperar, é uma questão de tempo. Tudo está bem, tudo está maravilhoso, até que aquele furacão devastador, que eu já conheço, sinto o cheiro dele chegando, surge, destruindo tudo que eu estou construindo. Gente que está dizendo, nada vai dar certo, essa é minha vida, essa é minha história, tantas coisas já deram errado, eu já acreditei em outras oportunidades, mas como lidar com tantos altos e baixos, com tantas perdas, é aquela sensação que muitos ainda têm, de estarem debaixo de uma maldição, aquela cena revivida, como um déjà vu, já estive aqui antes, agora já sei até o que acontece, eu vou perder, eu vou perder amigos, eu vou sofrer, eu vou me abalar, eu vou me deprimir, e aquela cena revivida, onde você começa a escutar, a voz de um pai, sentenciando um filho, dizendo coisas do tipo, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, você é falho, você é culpado, você ainda vai sofrer muito na vida, para aprender, você vai ter que apanhar muito, para poder dar valor, filhos que parecem ouvir, essas sentenças, ainda pairando nas regiões celestiais, depondo contra a sua existência, filhas escutando, aquela mãe dizendo, você não vai ser feliz, homem nenhum, vai te suportar, vai te aguentar, a vida, vai te ensinar, você vai ter que sofrer, para aprender, e aí, está você, agarrado por um fiozinho, de fé, assoprando, a brasinha, como quem não quer deixar a fogueira apagar, assoprando a brasinha, que restou, do que um dia, foi uma fogueira, para aquele fogo, não se extinguir, não se extinguir, mas a fé, é um fio, é um grãozinho, ela parece pequenina, mas a fé, um grão de mostarda que seja, então, o teu futuro será marcado por superação, porque nenhuma outra palavra, define melhor, aquele que anda pela fé, o impossível, o intransponível, o inalcançável, para aquele que anda por fé, é uma questão de visão, nada, além de você mesmo, se existe ainda a fé, vai te impedir de continuar, de marchar, de prosseguir, porque a fé, te faz otimista, a fé, a fé te faz perseverante, a fé te faz guerreiro, batalhador, a fé é propulsora, a fé é invencível, e faz daqueles, que a possuem, invencíveis também, aquele, que crê, pode passar, pelas piores, crises, possíveis, mas ele está sempre, se reinventando, se redefinindo, se regenerando, está sempre ressurgindo, das cinzas, porque para aquele que tem fé, não há outra opção, além de viver, não há outra opção, além de prosseguir, não há outra opção, além de crer, de acreditar, eu sei, você não é de ferro, também não, você não é super, você chora, você sangra, você sofre, você se esgota, se estressa, se cansa, se entristece, na verdade, quem anda por fé, carrega, marcas, muitas marcas, às vezes, afinal de contas, você é só, alguém comum, mas alguém comum, que foi chamado, a fazer coisas incomuns, mas alguém comum, que foi chamado, a andar, na sobrenaturalidade, dos céus, mas alguém comum, que porque acredita, porque quer, porque anda pela fé, tem todas as condições, de escrever uma história bonita, de ser contada, tem todas as condições, de transformar as suas guerras, em grandes testemunhos, a serem dados no futuro, tem todas as condições, de usarem as crises, que estão enfrentando hoje, para ministrar vidas, no amanhã, simplesmente, porque crê, porque acredita, porque há fé, e se há fé, há esperança, então, diga a alguém, que está ao seu lado, escolhe uma pessoa, cheia da graça, de Deus, e diz assim, você, mais forte, você, dá um cutucão no ombro, você, pode estar cansado, agora, mas está escrevendo, história, está construindo, está de pé, e a esperança, dentro de você, nunca vai morrer, e vai te levar, a vencer, dê uma salva de palmas, forte a Jesus, se você crê, se há esperança, então, você tem todas as chances, de mudar a tua história, se há esperança, então, se prepare, para viver nessa terra, aquilo que você ainda, não viveu, porque os planos de Deus, são maiores que os seus, porque os pensamentos de Deus, ao teu respeito, são maiores, do que a sua própria visão, eu sei, a luta descaracteriza, você não consegue agir, com a mesma empolgação, com o mesmo entusiasmo, quanto mais o tempo passa, mais fraco você se sente, mais difícil vai ficando, eu sei, é tudo muito novo, e os desafios, mudam, aquele que é desafiado, há momentos, em que não nos resta, outra opção, além de ter que buscar, lá dentro, aquela capacidade, de se adaptar, que nos ajuda, a sobreviver, aos mais variados cenários, Sabe aquela coisa, que leva o homem, a sobreviver na selva, no Alasca, no deserto, isso está dentro, do ser humano, é aquela hora, em que dependente, do que você sente, do que você sabe, você precisa encontrar, coragem, para reagir, há muita coisa em jogo, há muita gente, dependendo de você, não há outro caminho, coragem, para reagir, para crer, que a força, que você perdeu, vai te encontrar, porque você escolheu, acreditar, permanecer, confiar, aplauda o Senhor, é Deus, diga em voz alta, eu escolhi acreditar, eu escolhi confiar, amados, perder, a zona, de conforto, e ter que recomeçar, recomeçar, é muito mais difícil, do que começar, perder a zona de conforto, e ter que recomeçar, nos faz sentir saudades, do quão mais fácil, era só, começar, tudo é novo, são novos ares, novos números, novos rostos, novas realidades, pelo menos, até você conseguir, chamar esse mundo novo, de seu, vai um tempo aí, fazer, comparações, com aquilo que você, viveu, é nocivo, a saúde, emocional, espiritual, você vai ter que tentar, viver o agora, e fazer, do hoje, o seu dia melhor, amém, pode aplaudir, o Senhor Jesus, forte, Ele é Deus, se esse sermão, precisasse de um título, esse título seria, o que esperar, quando a única coisa, que você tem a fazer, é esperar, o que esperar, quando a sua única opção, é esperar, quando eu estou esperando, quando há esperança, no que eu posso esperar, abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 12, capítulo 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 12, Posso, Diz assim, Por aquele tempo, mandou, o rei Herodes, prender, alguns da igreja, para os maltratar, fazendo, a fio de espada, a Tiago, irmão de João, vendo, ser isso, agradável, aos judeus, prosseguiu, prendendo, também, a Pedro, e eram, os dias, dos pães asmos, tendo-o feito, prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas, de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo, ao povo, depois da Páscoa, Pedro, pois, estava guardado, no cárcere, mas, havia oração, incessante, a Deus, por parte da igreja, a favor dele, quando Herodes, estava, para apresentá-lo, à porta, guardavam, o cárcere, desculpa, quando Herodes, estavam, para apresentá-lo, naquela, mesma noite, Pedro, dormia, entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinelas, à porta, guardavam, o cárcere, eis porém, que sobreveio, um anjo do Senhor, e uma luz, iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te de pressa, então as cadeias, caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, singe-te, e calça as sandálias, e ele, assim, o fez, disse-lhe mais, põe, a capa, e segue-lhe, então saindo, o seguia, não sabendo, que era, real, o que se fazia, por meio do anjo, pareciam-lhes, antes, uma visão, depois de terem passado, a primeira, e a segunda, sentinela, chegaram ao portão, de ferro, que dava para a cidade, o qual, lhes abriu, automaticamente, e saindo, enveredaram, por uma rua, e logo adiante, o anjo, se apartou dele, então Pedro, caindo em si, e disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor, enviou o seu anjo, e me livrou, da mão de Herodes, e de toda a expectativa, do povo judaico, considerando ele, a sua situação, resolveu, ir a casa de Maria, mãe de João, com o nominado Marcos, onde muitas pessoas, estavam congregadas, e, oravam, até aí, igreja, Pedro foi, o discípulo, que mais, confessou Jesus, mas também, foi, o discípulo, que o negou, e a sua vida, foi marcada, por altos e baixos, por momentos, maravilhosos, que nos inspiram, mas por dificuldades, terríveis, por momentos, frustrantes, por momentos, onde ele falha, onde ele decepciona, se nós, tivéssemos, um gráfico, da vida de Pedro, nós, veríamos um Pedro, começando bem, no momento, do seu chamado, reconhece, ele reconhece, o Senhorio de Cristo, ele reconhece Jesus, como Messias, ele, deixa muitas coisas, para trás, ele escolhe, seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, quando ele é, avisado, sobre ser, peneirado, até então, ele vinha, numa crescente, de experiência, experiências, e Pedro vem crescendo, vem amadurecendo, vem tendo, muita história, bonita, para nos contar, em suas cartas, mas, do momento, em que ele é, avisado por Jesus, que ele haveria, de ser peneirado, para frente, é uma decadência, só, até, o momento, em que ele, nega Jesus, ele despenca, ele vai, ao fundo, do poço, ele, ele encontra, o seu ponto zero, negando, a Cristo Jesus, mas aí, nós vemos, um Pedro, que subiu, chegou, um ápice, um Pedro, que desceu, que foi a fundo, mas aí, Pedro, começa, a subir de novo, ele agora, está confessando Jesus, três vezes, ele está sendo restaurado, ele está recebendo, o Espírito Santo, ele está melhorando, ele faz uma pregação, que numa pregação, três mil, se convertem, ele vive um próximo, um momento, especial, maravilhoso, e daí, para frente, essa oscilação, é constante, há momentos, em que ele é recebido, em honra, há momentos, em que ele é, usado tremendamente, por Deus, os sinais, o acompanham, há momentos, em que ele é repreendido, pelo apóstolo Paulo, há momentos, em que ele vê, os céus abertos, há momentos, em que Deus, o mostra, ou mostra a ele, o que faria, entre os gentios, há momentos, em que por falta de fé, ele não é o homem, usado entre gentios, e sim Paulo, ele vive, uma oscilação, uma volatilidade, constante, insistente, e aqui, no texto lido, Pedro, parece estar, num dos seus, grandes momentos, de baixa, mais uma vez, isso acontece, pouco tempo, depois, da pregação, onde ele vê, três mil almas, sendo salvas, então, esse mesmo Pedro, que ora, estava cortando, a orelha de Malcom, ora, estava ouvindo, que ele era a pedra, que ele recebia, a chave do reino dos céus, esse, esse mesmo, esse mesmo Pedro, esse mesmo herói da fé, esse mesmo apóstolo, agora é preso, e sentenciado, seus pés, estão amarrados, suas mãos também, e a expectativa, que ele tinha, era de, ponto final, em sua história, porque, Herodes, tinha a intenção, de fazer com Pedro, o mesmo, que foi feito com Jesus, e o mesmo, que foi feito com Tiago, Tiago, um dos doze, pouco antes, de Pedro ser preso, havia morrido, a fio de espada, havia sido decapitado, a tensão, era muito séria, não era uma perseguição, qualquer, o que estava em jogo ali, era a própria vida, então, nós temos um Pedro, amarrado, acorrentado, sem poder se mover, sem poder agir, sem poder reagir, vigiado, por dezesseis, soldados, um número, desproporcional, não havia, muito, o que ser feito ali, e talvez, interiormente, Pedro, já houvesse entregado, não há nada, diferente, para acontecer, eu já sei, o que vem agora, o mesmo que foi com Tiago, o mesmo que foi com Jesus, talvez, a sua oração, nesse tempo, nesse dia, já estivesse sendo, o Senhor recebe, o meu espírito, sem perspectiva, sem perspectiva, já se sentiu assim, impotente, engessado, paralisado, por mais que você queira mudanças, elas fogem ao seu controle, você já usou todas as suas fichas, já fez todos os contatos que precisava fazer, todas as oportunidades, de mudança, em que você tinha esperança, falharam, já passou por isso, Herodes o prendeu, pensando, em condená-lo, Estevão, já havia sido martirizado, Tiago, ele seria o próximo, a multidão, preste atenção nisso, a mesma multidão, que apedrejou, e matou, Estevão, a mesma multidão, que se alegrou, e que aplaudiu, a morte de Tiago, e estava agora, pronta, para fazer o mesmo, com Pedro, pronta para, apedrejá-lo, esse era o plano de Herodes, essa era, a intenção, do povo, esse era o medo, de Pedro, mas, não era, o plano de Deus, então diga, para o seu vizinho, o que interessa, é o plano de Deus, não é o que os outros, pensam e tentam, contra você, não é o que você sente, o que importa, para nós, é o plano de Deus, e enquanto houver fé, enquanto houver esperança, é o plano de Deus, que vai prevalecer, é o plano de Deus, que vai se cumprir, é o plano de Deus, que será, a diferença, em sua vida, acorrentado, preso, amarrado, aos pés, e pelas mãos, num tronco, sem movimento, sem ter o que fazer, o que que Pedro, poderia fazer, além de esperar, a única opção, o seu único caminho, ou agora, alguma coisa acontece, ou esse é o meu fim, meu papel, é esperar, e ele espera, e o que esperar, quando o que resta, é a esperança, em primeiro lugar, se você estiver anotando, anote, em primeiro lugar, o que eu posso esperar, quando a minha condição, é de esperança, não há opção, eu tenho que esperar, o que esperar, em primeiro lugar, espere por proteção, espere, por proteção, porque Deus, está te guardando, Deus está cuidando de você, Deus está te livrando, perceba que o verso 5, nos conta, que Pedro, estava guardado, no cárcere, e que o verso 4, fala, que ele foi lançado, no cárcere, entregando a 4 escoltas, e 4 soldados, cada uma, para o guardarem, os dois termos, são usados aqui, ele estava sendo guardado, ele não estava sendo preso, pela narrativa bíblica, ele estava sendo guardado, porque qual foi, o entendimento do narrador, do escritor, do autor de atos, Lucas, ele não foi preso, ele foi preservado, ele foi guardado, Deus o estava, protegendo, então diga para o seu vizinho, a primeira coisa, o mesmo, dá aquele cutucão, para ele acordar, a primeira coisa, que você precisa saber, sobre Deus, é que Ele, está te guardando, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Herodes, achou que aquilo, era obra dele, numa manobra política, para agradar judeus, a intenção, era transformar Pedro, num espetáculo público, como foi com Tiago, e ele achou mesmo, que ele tinha o controle, da situação, mas quando você espera em Deus, e crê em Deus, não há autoridade, na terra, sequer, não há autoridade, na terra, nem governamental, nem espiritual, nem na terra, e nem nos céus, capaz de mudar, o plano de Deus, em sua vida, capaz de te tocar, sem que isso seja, um propósito divino, Herodes, não colocaria, Pedro na prisão, nunca, se ele não fosse, só um fantoche, nas mãos de Deus, nesse momento, Deus usa a instrumentalidade, da autoridade, de Herodes, que achou, que controlava Pedro, só para guardar, proteger, e preservar, a vida de Pedro, então, não importa, o tamanho, de quem esteja, se levantando, contra a tua vida, hoje, não importa, o quão assustador, pareça, o quão assustador, apareça, essa ameaça, Herodes, era o rei, na terra, não tinha uma autoridade, maior do que a dele, então, não importa, o nível de autoridade, do ser humano, ele não pode, se levantar, contra a igreja, sem a permissão divina, e quando Deus, permite algo assim, é porque, ele está trabalhando, ele está agindo, os piores, déspotas, os piores ditadores, as pessoas, que incrivelmente, perseguiram a igreja, foram só usadas, por Deus, para que a história, do evangelho, fosse escrita, na terra, não há chances, de alguém, tocar a tua vida, despedir você, de uma empresa, travar suas possibilidades, profissionais, acabar com as tuas emoções, não há chance, de ninguém, trazer tristeza, não há chance, de ninguém te oprimir, sem que isso, seja, ou esteja, sendo usado, por Deus, para um propósito, muito maior, do que aquele, que você consegue, enxergar, agora, não há chances, não há chances, Herodes, nesse momento, é só, um bonequinho, usado por Deus, para que Pedro, fosse guardado, então creia, o mal, o perverso, o iníquo, as trevas, o inferno, serão sempre, meios usados, pelos quais, Deus cumpre, os seus propósitos, nada menos, do que isso, Ele tem todo o controle, Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o governo, nada foge, desse controle, nada foge, dos seus olhos, nada passa, por Deus, desapercebidamente, a multidão, estava pronta, sedenta, por mais um martírio, porque eles criam, que dessa forma, estavam servindo a Deus, agradando a Deus, mas Deus usou, a guarda herodiana, para proteger, Pedro, se Pedro, não fosse guardado, na prisão, no cárcere, com esses 16 guardas, ou protegendo, Ele seria, apedrejado, pela multidão, não foi Herodes, prendendo Pedro, mas foi Deus, usando a guarda de Herodes, para proteger, o seu filho, dê uma glória a Deus, por isso forte igreja, Deus usando, os meios necessários, para preservar, a integridade do céu, guardado, não preso, isso prova, o total domínio, de Deus, sobre todas as coisas, todos os principados, potestades, e dominadores, são obrigados, a obedecer, os comandos, do Deus Criador, Satanás, não faz nada, além, de ser usado, por Deus, Satanás, só tem autoridade, para agir, porque Deus permite, Satanás, só vai se levantar, com o anticristo, na terra, porque isso, já foi escrito, por Deus, porque são, designos divinos, nada foge, nada foge, do controle, do governo, e da autoridade, do seu Deus, todos, obedecem, aos seus comandos, todos, todos estão sujeitos, a essa autoridade, sejam eles, homens, sejam eles, espíritos demoníacos, todos estão sujeitos, a autoridade de Deus, não há, outro nome, como o nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus, foi dada autoridade, sobre todos os outros nomes, nesse nome, você está protegido, sobre esse nome, sobre a cobertura, desse nome, você está guardado, Ele te preserva, debaixo das asas dele, é que você encontra abrigo, Ele é o teu refúgio, bem presente, no tempo da aflição, é ali que as suas forças, se renovam, é ali guardado por Deus, preservado por Deus, que Ele te dá visão, que Ele te dá sonho, que Ele trabalha no seu interior, que Ele trabalha o seu caráter, mas Deus te guarda, Deus te protege, Deus te preserva, guardado por Deus, acha o teu vizinho de novo, aí cutuca e diz para ele, tudo parece estar dando errado, confia em Deus, Ele está preservando você, ah pastor, não é possível, Deus está me guardando, só pode ser, porque eu estou sozinho, não casei ainda, irmão, Deus está te guardando, é melhor ficar solteiro, do que casar com uma jararaca, ah não deu certo, ô livramento do céu, sua vida ia virar um inferno na terra, dê glória, Deus sabe o que está fazendo, se Ele não permitiu, Ele está te preservando, você ia sofrer que nem um cachorro, mas não vai dando aleluia não, porque também vocês precisam aprender, tá? Tem muito que está casado, e nem a jararaca tinha, não está casado, e nem opção tinha, porquê? Porque é banana, estou esperando no Senhor, larga a mão de ser banana, quem tem que esperar no Senhor, é a mulher, o homem tem que agir, agora o maracanã foi a loucura, tem que aprender, ai, mas eu tento ser o mais amigo possível, o mais fofo, você acha que mulher gosta de homem fofo? se elas gostassem de coisa fofa, elas não jogavam os ursinhos de pelúcia fora, quando elas ficassem adolescente, ela quer um homem de atitude, ela não quer um ursinho de pelúcia, fofo, aprende, filha, Deus está te guardando, porque nada pior, do que você gostar da pessoa errada, ou desgraça, a pior coisa do mundo, é você não conseguir, amar alguém, ou ninguém, porque o seu coração, ainda pertence, a quem quebrou, o seu coração, ou desgraça, então se Deus não deixou, é porque você hoje é feliz e não sabe, você não tem ideia do que poderia estar a sua vida hoje, chorando pelos cantos, sem conseguir trabalhar, achando que vai morrer sozinha, se Deus não deixou, Ele está agindo, Ele está aguardando, Ele está protegendo, você não sabe o que é isso, é um dia para gostar, uma semana para amar, e uma vida inteira para esquecer, se Deus não deixou, é porque Ele quer te ver livre, Ele quer te preservar, Ele quer te ver feliz, na hora certas coisas vão acontecer, dê um glória aí irmã, então antes, antes de se apaixonar, e querer casar, leia a bula, porque casamento não é solução da vida de ninguém, é aí que os problemas começam, antes de querer se apaixonar, lê bula, porque dependendo, do esposo que você escolher, outro dia eu li uma frase, numa floricultura que diz tudo, estava escrito assim, em floricultura 24 horas, porque nunca é tarde para morrer, ou para um homem fazer meleca, diz tudo, resumido assim, simples, ah, mas estou esperando o príncipe perfeito, está bobeando, ele não vai ser perfeito, sabe o que é o amor? ah, o amor quando acontecer, vai ser, uau, amor, é você conseguir passar anos, do lado de uma pessoa, que você às vezes tem vontade de matar, às vezes a pastora pensa em me matar, eu sei disso, é você conseguir viver, anos com essa pessoa, que você às vezes tem vontade de matar, mas não mata, porque você não aguentaria viver sem ela, isso é amor, isso é amor, você está tão bonita hoje com essa gravatinha, por você, eu atravessaria mil desertos, lutaria com mil demônios, enfrentaria mil guerras, só se eu soubesse que você estaria me esperando ao final com esse sorriso no rosto, é proteção, amém? nada vai ser tão perfeito assim, ai pastor, eu quero alguém que seja leal, bonito, gato, paciente, atento, espiritual, quase pastor, bem humorado, que saiba perdoar, e me ouvir bastante, eu falei, você quer alguém leal, que saiba perdoar, e esteja sempre bem humorado, e vai te ouvir bastante, vou te dar um Yorkshire de presente, não vai ser assim, ele às vezes vai ser chato, vai ser irritante, vai ter tique nervoso, vai aprontar com você, vai ter defeito, vai te irritar, mas vai ter certeza do que quer, amém? é essa que eu escolhi para do meu lado, vou morrer velho do lado dela, reclamando, mas amo, quer coisa mais chata, você está com alguém que você não sabe, se gosta de você, num dia te ama, faz juras de amor, fala que vai casar, no outro dia, ai não sei se é de Deus, perdi a paz, você morre, um dia você ressuscita, no outro você morre, quer coisa mais difícil do que isso? é você dizendo, suas dúvidas estragam minhas certezas, é tanta dúvida, que já nem eu mais sei se é isso ou não, então se Deus não está deixando, é porque tem mil e uma roubadas, preparadas por Satanás, por teu caminho, e Deus está te livrando, te preservando, te ajudando, cuidando de você, dá uma glória forte ai, aplauda o Senhor, o que que adianta estar namorando, com um cara que só te faz sentir ciúmes, te dá razão para isso, o homem certo, não vai fazer você sentir ciúmes das outras, vai fazer as outras sentirem inveja de você, uau, hoje eu estou demais hein, se eu me candidatar agora, arrebentei, às vezes é Deus, ai a sociedade não deu certo, esperem Deus, tem que arrumar sócio do dia para a noite assim, desesperado, primeiro que aparece, você já bota junto com você, um jugo desigual, não, ele é inteligente, ele é sábio, ele é um profissional maravilhoso, tem uma experiência sensacional, é macumbeiro, mas é, arruma um sócio, que tem muita vontade de ganhar dinheiro, e pouca vontade de trabalhar, só dá para você, depois não sabe, porque a vida ficou difícil, aquele sócio, poxa, queria, queria arrumar uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, tipo, respirando, pois não sabe porquê, está difícil, está ruim, mudança de cidade, Deus, eu quero, se Deus falou não, é porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que Ele vai fazer, teu papel agora é esperar, é confiar, um dia você vai dar glória, então começa dando agora a igreja, primeira coisa que você tem que esperar, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te preservando, mas também, essa é uma hora de mostrar confiança, não adianta esperar por esperar, é preciso esperar confiante, é diferente de medo, o amor perfeito lança fora o medo, se você confia, você não tem medo, se está sobrando medo, está faltando confiança, se há medo, está faltando fé, é o oposto do medo, ah, então, você não tem medo de nada, claro que eu tenho, eu morro, de medo, de pessoas que dormem sem fechar os olhos completamente, aquela coisa que parece que vai te atacar, vai ficar endemoniado, com o olho aberto do fecho, eu morro de medo, você não tem medo de nada, tem coisas que você vai sentir medo, mas você enfrenta, o que que é coragem? É você enfrentar o medo, mas você sentir o medo, então, curtuca seu vizinho de novo, e diz para ele, se eu tivesse, medo de cara feia, eu não estava te encarando agora, se eu tivesse medo de cara feia, eu não olhava no espelho, o que que é confiança? É confiança em oração, o que que estava acontecendo lá no versículo 5, a parte B do versículo, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante, repete aí, oração incessante, a Deus por parte da igreja, a favor dele, ele estava esgotado, ele estava arrebentado, ele estava preso, ali ele só esperava, mas havia um grupo de intercessão, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, intercedendo, incessantemente por ele, havia oração, e uma oração confiante, e onde há oração confiante, aí há todas as possibilidades, de mudança e transformação, aí as bênçãos estão sendo geradas, é de joelhos, é aos pés da cruz, é chorando na presença de Deus, é ali, que as mudanças acontecem, quando você está prostrado, quando você está crendo, um pequeno grupo intercedendo, salvou a vida de Pedro, essa é a causa de nós estarmos vivos hoje, porque pessoas oram por nós, porque pessoas intercedem por nós, cerque, se você é sábio, cerque sua vida de intercessores, por onde você passar, você achou uma tiazinha, com um calo no joelho, se candidata, tia, você vai ser minha intercessora, mas dá uma oferta, um presente, marca aquela vida, convoca, seleciona, intercessores para estarem orando por você, porque você está numa batalha, primeiramente espiritual, amém? Eu tenho umas fotos comprometedoras, do nosso líder da intercessão, e uma pessoa disse, por favor me dá, vou postar no Facebook, eu falei, vou fazer isso, com a pessoa que intercede por mim, de jeito nenhum, tenho que proteger, meus intercessores, diga a glória a Deus por isso, confiança em oração, é orar incessantemente, então se você quiser resolver, os seus problemas, conte-os para Deus, não por Facebook, amém? Já viu essa agora? A oração em vez de ser para Deus, ele digita, os problemas dele, e posta, como se seus amigos estivessem muito interessados, em te ajudar, agora tudo é isso, né? Tudo tem que postar, tudo tem que mostrar, o cara estava sendo, assaltado na rua, o ladrão chegou e falou, passe o celular, ele, peraí, 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 tirou o celular do bolso, tirou uma foto, vem cá, vem cá, posta aqui, peraí, peraí, deixa eu digitar aqui, estou sendo assaltado, hashtag, momedão, hashtag, falei de Jesus para ele, hashtag, estou bem, orem por mim, hashtag, partiu delegacia, aí, aí, pode levar, pode levar, tudo é agora, é assim? tudo tem que publicar, para todo mundo saber, depois você não sabe, que tua vida virou, notícia da gazeta bola de neve, sabe qual que é o diferencial nesse texto? É o mas, repete comigo, tem que ter um mas, ele estava preso, sentenciado, condenado, mas, havia oração incessante, diga, tem que haver um mas, mas, havia oração, incessante, por ele, se você não tem nada, te falta tudo, você ainda pode orar, você ainda pode clamar, se você tiver um clamor, você tem acesso a todas as respostas, que a sua vida está exigindo de você hoje, se você tiver um clamor, se você tiver uma oração, você tem a arma que pode destruir o teu inimigo, e transformar o teu viver, a oração pode mudar uma vida, a oração confiante, feita com fé, faz de Deus, a sua esperança, é isso que Deus espera de você, é isso que você pode esperar, quando está esperando, uma oração, pode mudar por completo, o curso da sua vida, você pode estar vivendo, algo muito diferente, do que vive agora, no amanhã, simplesmente porque hoje, está orando, está profetizando, está clamando, usa a sua fé, agora essa confiança, também é descanso, olha o que o verso 6 diz, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia, repete Pedro, dormia, entre dois soldados, Jesus amado, se você soubesse que vão te matar, amanhã de manhã, você dormia essa noite, você ia atravessar a noite, pedindo perdão, por um pecado que nem cometeu, para se preparar, para encontrar Jesus, você não ia dormir de jeito nenhum, a ansiedade ia te consumir, teu ser interior, como é que Pedro, sabendo que ia morrer, no dia seguinte, dormia, acorrentado, preso, sem ter o que fazer, guardas de todos os lados, e ele dormia, fé, de verdade, é orar, e descansar, em Deus, e sabe o que Pedro fez, ele nos ensinou, uma lição, que ele mesmo praticou, Pedro disse sobre confiança em Deus, primeiro Pedro 5, 7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele fazia o que ensinava, lança sobre Jesus, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você, lança sobre ele, toda a sua preocupação, não permita que os problemas, dessa vida, consumam a tua saúde, destruam o seu sono, destruam a sua paz, lança a sua ansiedade sobre ele, e dorme tranquilo, ainda que você esteja prestes, a ser martirizado, olha a lição, que Pedro nos deixa, é isso, que todos nós devíamos esperar, quando estamos esperando, eu espero, descansando, não é para esperar, murmurando, reclamando, amaldiçoando, é para esperar, descansando, é para esperar, orando, é aí, que muita coisa acontece, não só, a confiança, tem que haver descanso, não adianta se apavorar, teu pânico, não vai mudar em nada, a tua vida, ficar preocupado, com a perseguição, com a difamação, com as dificuldades, com os ataques, Salmo 127, 2, inútil, vos será levantar, de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente, grandeaste, aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem, repete isso em voz alta, aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem, mais forte, aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem, então dorme, para Deus poder trabalhar, descansa, para Deus poder agir, aplauda o Senhor forte, Ele está agindo, Ele é Deus, Ele vai te ensinar a descansar, é no teu descanso, que está o seu livramento, você descansa em Deus, ou se descabela por qualquer coisa, qualquer coisa, ou qualquer coisa é motivo para você, se desequilibrar, se desestruturar, aprenda a confiar, porque se você, confiar, vai acontecer contigo, o que aconteceu com Pedro, o verso 7 diz, Eis porém, que sobreveio, um anjo, do Senhor, e uma luz, iluminou a prisão, o que acontece, quando Pedro confia, quando Pedro descansa, e quando Pedro, não tem nada mais a fazer, a não ser esperar, ele entra em uma dimensão, de sobrenaturalidade, repete comigo, a dimensão, de sobrenaturalidade, está a minha disposição, se você tem fé, e tua vida não é marcada, pelo sobrenatural, essa fé precisa crescer, porque você não foi chamado, a viver, a obediência, a um conjunto de regras, você foi chamado, a viver um relacionamento, com Deus, e nós estamos falando, de interação, e quando Deus age, tudo o que Deus faz, não é natural, tudo o que Deus faz, é sobrenatural, se está faltando, sobrenaturalidade, na sua vida, está faltando fé, e está faltando confiança, Deus, vai enviar, um anjo, Pedro estava, preso, se preparando, para morrer, e um anjo, aparece, confiar, e esperar, é ser surpreendido, por algo, sobrenatural, não está dentro, do seu projeto, da sua programação, você não tinha perspectiva, de ver aquilo acontecendo, é algo que foge, ao teu controle, é uma porta que se abre, é um contato, que foi feito, é alguém que te convidou, é alguma coisa, que você nem esperava, ver acontecendo, mas Deus, interviu, Deus botou a mão, algo sobrenatural, aconteceu, é quando Deus, toca aquele, que você achou, que não podia ser tocado, é quando Deus, derrete o coração, daquele que parecia, ter um coração de aço, é quando Deus, cura, uma enfermidade, que já é diagnosticada, como fatal, é quando Deus, faz aquilo, que o homem, não pode fazer, eu entrei, numa dimensão, de sobrenaturalidade, se viver por fé, viver o sobrenatural, então eu quero, viver por fé, minha visão, não será natural, nada, a mim será impossível, porque eu tenho acesso a um Deus, que não vê, causas impossíveis, para Ele não tem causa perdido, para Ele nada é difícil demais, quando Deus resolve agir, ninguém pode impedi-lo, agora o que provoca a ação de Deus, é a minha fé, é a minha oração, dá um glória igreja, os seus limites, determinam o início da ação de Deus, quando você fez tudo o que podia ter feito, não tem mais nada a fazer, e entrega de verdade, o seu limite, determina o início do trabalhar de Deus, o pouco provável, sabe aquela história de Jericó, e as muralhas, Josué versus muralhas de Jericó, é sempre aquela luta desigual, é sempre chance zero para você, é sempre algo muito maior do que você, Jericó, e suas muralhas versus Josué, Davi versus Golias, Elias versus 850 profetas, Daniel versus os leões, agora é Pedro versus uma multidão enfurecida, e é um rei vaidoso e político, é sempre assim, é Deus favorecendo, trabalhando, premiando aquele que creu, que confiou, que esperou, e aí, o verso ainda diz, que Deus te dará luz, e o que você mais precisa, num momento assim, é de luz, estava escuro na prisão, Pedro precisava de luz, para saber até para onde correr, para onde ir, na escuridão, você não vai conseguir agir, e a Bíblia diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra, luz para os meus caminhos, é de luz que você precisa agora, o que que eu faço, que decisão que eu tomo, para onde eu vou correr, como saber se ali não é um abismo, como saber se ali não há outra prisão, como saber se não é um perigo maior, é confiando em Deus, é esperando em Deus, é recebendo a sua palavra, a luz de Cristo vai te iluminar, diga para o seu vizinho, Jesus é a luz do mundo, e quem o segue, não andará em trevas, o teu Senhor é a luz do mundo, se você segui-lo, você nunca, jamais andará em trevas, só que o texto ainda diz, no verso 7, se, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, quem? O anjo tocou, Pedro, então o que eu estou aqui, para te dizer profeticamente, Deus viu a tua esperança, Deus viu a tua perseverança, Deus viu a tua fé, você podia estar em muitos lugares, você não está aqui por falta de opção, mas você está aqui, você está presente, você está crendo, e porquê você creu? A tua oração chegou aos céus, nenhuma oração é feita em vão, se você persevera em essa oração, essa oração chega na presença de Deus, e quando Deus recebe essa oração, Ele já sabe o que você está vivendo, Ele já sabe o que Ele está, o que Ele precisa fazer, mas quando você ora, você mostra confiança, e Ele diz, ali é um filho, ali é um filho, e de filho, Ele cuida, e de filho Ele cuida, quem confia, provoca a reação de Deus, aí Deus dá ordem aos anjos, vem cá Miguel, vem cá Gabriel, tem uma filha, tem um filho ali que orou, você vai descer e vai iluminar esse caminho, você vai tocar essa vida, você vai trazer uma resposta, é algo sobrenatural, Ele tem que saber que sou eu agindo, não vai ser qualquer, qualquer mudança, Ele tem que saber que sou eu agindo, você tem que saber que é Deus agindo, senão você nunca vai adorá-lo por isso, nunca vai agradecê-lo por isso, Ele não divide a glória dEle com ninguém, então primeiro Ele limpa, todas as oportunidades, todas as possibilidades, todos os pontos de apoio, para que só sobre Ele, e a fé que você tem nele, a glória dEle, Ele não divide com ninguém, você tem que saber, que é Deus agindo, intervindo em teu favor, Há momentos em que nós nos sentimos anestesiados, não é brincadeira, uma pancada você assimila, duas, três, mas e aquela sequência de golpes, uma atrás da outra, quando você acha que o bombardeio acabou, você tira a cabecinha da trincheira, e caiu uma granada na sua cabeça, Ele vai te tocar, é difícil, passar por momentos assim, é uma prisão, cansa ficar preso, você queria estar reagindo, você queria estar realizando, você queria poder voltar a sonhar, mas vem aquela, aquele impedimento, aquela sentença, é ruim, você até tenta ficar bem, mas a única coisa que você consegue fazer, é esboçar aquele sorriso rivotril, sorriso doidão, quem toma bola, horrível, difícil, estressado, estressado, esgotado, mas aí vem um anjo de Deus, para te tocar, e você sabe o que é ser tocado por Deus? não é igual ganhar um abraço do pastor, um toque do irmão, uma palavra de apoio, de uma pessoa que te ama, coragem, não, é o toque de Deus, é Deus te tocando, e quando Deus resolve tocar, esse toque te desperta, esse toque te ressuscita, Deus te põe de volta no jogo, você está vivo de novo, você consegue vislumbrar mudança, você está vendo luz no fim do túnel, teu caminho já foi iluminado, Deus te tocou, você está vivo, tua visão voltou, você respirou, Ele está oxigenando as suas convicções, você está no jogo, você está na partida, você consegue viver com o mesmo entusiasmo, com a mesma energia, suas virtudes estão de volta, você começa a ser alguém que faz diferença, você deixa de ser alguém que vive por inércia, Deus está agindo, Ele está te tocando, e o que eu preciso te dizer, é que Deus quer te tocar muita gente essa noite, o que eu preciso te dizer, é que o Espírito Santo de Deus está aqui para tocar pessoas, que precisam despertar, que estão mornas, que estão morrendo espiritualmente, pessoas que têm uma chamada profética, que estão aí, se sentindo tão desanimadas, tão desamparadas, poder de reação, o toque de Deus traz poder de reação, olha o que o texto diz no verso 7 ainda, Pedro despertou, e o anjo disse, levanta-te depressa, ele levanta, sabe aquilo que Jesus dizia, toma teu leito e anda, é hora de agir, chega, ficou dormindo demais, já deu, já descansou, já confiou, agora é hora de reagir, agora é hora de se levantar, agora levanta a tua espada, levanta teu escudo e volta para a guerra, as férias que você precisava, Deus já te deu, Ele já te guardou, Ele já te preservou, agora é hora de voltar a lutar, agora é hora de voltar a guerrear, Deus está precisando de você no campo de batalha, amém? Agora é hora de se alegrar de novo, agora é hora de sair da depressão, agora é hora de mudar o jogo, agora é hora de vencer, chega, você já deu, Deus está dando um basta naquilo, você tem que saber discernir, quando Deus está te tirando do deserto, quando o deserto está acabando, quando os anjos estão te servindo, você só prolonga a tua temporada no deserto, porque quer, você só fica na prisão, porque quer, porque o anjo já está te tocando, as correntes estão sendo quebradas, Deus está começando uma nova temporada, Deus está te tocando, você só não muda, se não crer, se não agir, se não receber essa palavra como rema na sua vida, agora se ela é verdadeira, se ela é viva para você, isso faz o teu coração queimar, isso faz a tua arma ferver, você não consegue ficar parado, você já consegue sentir, uma coisa diferente acontecendo, aquela unção, que você não sentia há tanto tempo, está te envolvendo de novo, aquele calor, aquele calor, do que você tinha saudade, está sobre a sua vida mais uma vez, você sente aquilo que já não sentia mais, e agora a fé, e já não é mais aquela fé pequenininha, Jesus me salva, se não eu morro, o meu desvio, agora é Senhor me dar fé, porque se o Senhor me ajudar, eu vou transformar o mundo, se o Senhor me ajudar, eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o meu ministério, eu vou combater o bom combate, eu vou cumprir a fé, eu vou guardar a carreira, fé, 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 para mover montanhas, fé para mover montanhas, fé para representar o reino, como o reino precisa ser representado, fé, autoridade, ousadia, para avançar, foi o tempo de se defender, Deus disse, basta, agora avança, as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, e não o contrário, você não é a vidraça, ele é a pedra, você é a pedra, ele é a vidraça, toma a tua posição agora, deixa o Espírito Santo de Deus te encher, há um óleo vindo sobre você, há um unção vindo sobre a sua vida, deixa essa unção te transformar, muda a sua mentalidade, muda a sua visão, porque Deus não chama ninguém para fracassar, você não está destinado ao fracasso, o teu destino é vencer, o teu destino é deixar um legado, é escrever uma história, só confia, descansa, faz a sua parte, deixa Deus te tocar, porque aí há libertação, porque que muitas vezes eu quero, mas não consigo, eu saio do culto fervendo, mas aquilo me aprisiona, são dois, três dias, vivendo o meu dia a dia, no meu campo de batalha, que parece que aquela fé, morre dentro de mim, porque você ainda está preso, perceba que até o momento, as prisões não haviam se quebrado, ele primeiro teve que ver a luz, ele primeiro teve que ser tocado, ele primeiro teve que acreditar, ele primeiro teve que levantar, sabe quando que as correntes caem? Quando ele levanta, verso 7, última parte, então as cadeias caíram-lhe das mãos, até então ele estava algemado, para as correias caírem, ele tem que levantar, e é só quando você levanta, que a libertação te alcança, então chega de ficar prostrado, chega de ficar largado, toma a tua posição, te levanta, porque essa libertação está sobre a tua vida, essas correntes vão ser quebradas, vão ser dissipadas, não vai haver algema, forte o suficiente nas trevas, para te manter acorrentado ainda, não vai haver grilhão, não vai haver ferrolho, capaz de segurar, de te aprisionar, você vai se levantar, Deus está falando contigo, está despertando a sua fé, há um anjo de Deus te tocando, há um são sobre a tua vida, te levanta, porque é um recomeço pela frente, a opressão é quebrada, quando você reage a Deus, verso 8, disse-lhe o anjo, singe-te, e calça as sandálias, e ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa, e segue-me, o quê que o anjo disse? Pedro, perdeu, você tinha que viver aqui nessa prisão, você já viveu, você já teve o teu aprendizado, você já é um testemunho, chega, você não foi chamado para passar os teus dias no resto, e o resto da tua vida na prisão, acorrentado, algemado, acabou, levanta, levanta Pedro, as algemas caíram, e o anjo estava todo o tempo comandando Pedro, porque ele não sabia nem para onde ir, nem o que fazer, singe-te, e põe as sandálias, e mais, põe a capa Pedro, porque quando você sai de uma crise, você não sabe nem o que é certo e o que é errado, você não sabe nem quem obedecer, não sabe nem o que fazer, quando você está em crise, qualquer conselho que chega parece ser de Deus, qualquer mané, que sai orando e falando alguma coisa para você, você já recebe aquilo como, ah Deus falou comigo, numa crise você fica vulnerável, qualquer conselho é conselho, o ímpio dá conselho e se abraça, o pai que não é cristão dá conselho e se abraça, o amigo que é ímpio te dá conselho e se abraça, qualquer coisa que aconteça, você tem como direção, você se apega àquilo, então Deus tem que mandar um anjo, para mostrar para Pedro quais são os passos, o anjo é didático, Pedro agora você coloca a sandalinha, põe a capinha, singe os lombos e levanta, e anda, sandálias, porquê que Pedro teve que colocar a sandália? Porque nos dias, de Pedro, de Cristo, escravo, andava descalço, filho, andava de sandália, Pedro, vocês podem, você pode estar preso agora, mas essa não é a tua condição, você não é o escravo, essas correntes não são tuas, não são para você, você é filho, põe a sandália, filho anda de sandália, e sabe o que Deus está te dizendo hoje? Você é filho, você não é escravo, você é servo por amor, mas antes de ser servo, você é filho, eu sirvo porque eu amo, mas antes eu sou filho, eu sou filho, então está na hora de você, reencontrar sua identidade em Cristo Jesus, você não é bastardo, você não está perdido, você é filho, você tem identidade espiritual, você tem paternidade, você tem um DNA, você tem uma missão, você tem uma unção, você tem cobertura espiritual, você não está perdido, resgata a tua identidade, calçou a sandália Pedro, agora você entendeu quem você é, essa não é a tua casa, esse não vai ser teu fim, tem uma história para ser escrita, bota a sandália, você é filho, agora vem cá Pedro, põe a capa, sabe o que é a capa? É um sinal de submissão, ele põe a capa sobre ele, sabe o que isso significa? Pedro se submete, você tem cobertura Pedro, tem gente orando por você lá, você não está sozinho, sabe o que isso significa para você? se submete, vai se alinhar com a tua cobertura espiritual, vai procurar o teu anjo, vai alinhar os teus passos, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, Deus bota um anjo, para te ensinar, põe a capa, se sujeita, se submete, procura a cobertura, se alinha com ela, você chama alguém de pastor, então se acerta com esse pastor, o que que o anjo fala? Verso 8, põe a capa e segue-me, então saindo, o seguia, recomeço, é seguir por fé, você não sabe exatamente, o que vai ser, mas você anda por fé, segue-me, parecia uma visão no começo, ele não sabia nem o que pensar direito, se Pedro saísse por conta própria, e não fosse uma direção de Deus, usando o anjo, ele morria apedrejado, na primeira pegada que ele desce fora da prisão, porquê que ele não foi apedrejado? Porque ele se submeteu, e foi na direção de Deus para a vida dele, segue-me, foi o que conduziu Pedro à vida, não é seguir seu coração, sua intuição, os conselhos dos outros, é seguir o anjo, é seguir a Deus, e sabe o que ele viveu, por obedecer? Verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu, automaticamente, repete, automaticamente, portas abertas, sabe o que você pode esperar, quando você só tem a esperança? Portas abertas, para que servem as portas? Elas te mantêm do lado de fora, você quer entrar e não consegue, ou elas te aprisionam para o lado de dentro, e quando as portas estão fechadas, não adianta tentar arrombar a porta, você só vai gastar energia, saúde e tempo, se Deus não abrir a porta, não adianta forçá-la, quando Deus abre a porta, o anjo foi na frente, as portas iam se abrindo, Pedro não tinha que fazer força, nem para abrir porta, quando ele foi entrar na cidade, era um portãozão de ferro, a porta mais difícil ainda, ele não precisou encostar no portão, o portão se abriu para ele, sabe o que você tem que esperar, quando você está esperando? As portas vão se abrir automaticamente, você não vai precisar fazer força, você não vai se desgastar, quando Deus está no negócio, a glória dEle vai na frente, abrindo as portas, você aí é celebrado, você aí é convidado, você aí não se sente um penetra, você aí não se sente um forasteiro, em meio a bênção, ali você toma posse da tua terra, ali você determina que ela é tua, ali você sente a bênção de Deus, te envolvendo, é um presente dEle para você, a porta se abriu, sobrenaturalmente, porta que Deus abre, ninguém fecha, só que porta que Deus fecha, ninguém abre, Pedro viveu portas abertas, é automático, é diferente de pular um muro, você entrou pela porta, você não é penetra na bênção, ela é tua, ela é tua, Deus abriu a porta, Ele te colocou na terra, ela te pertence, dá uma glória a Deus forte por isso, porque Deus é Deus, Ele é santo, o que esperar, quando a única coisa a fazer é esperar? Verso 12, considerando Ele e sua situação, resolvi ir à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitos estavam congregados, e oravam, Ele se sentiu atraído, onde a igreja estava reunida, infelizmente, muita gente que sai, da prisão, que vê a luz, que vê a graça, que vê a porta se abrindo, se esquece da igreja, se esquece da congregação, se esquece da comunhão, para onde Pedro foi, para o único lugar, que ele poderia ter ido, onde a presença de Deus estava, onde a presença de Deus estava, onde havia oração, onde havia intercessão, o lugar certo, é a presença de Deus, corre para a presença de Deus, em adoração, em espírito de gratidão, porque assim, você vai se transformar, num testemunho, as pessoas vão olhar para a tua vida, e vão dizer, vale a pena esperar, vale a pena esperar em Deus, Deus vai te usar, para ministrar outros corações, eles vão avaliar a tua história, e vai falar, eu quero ser que nem Ele, eu quero escrever isso aqui, eu quero estar na idade dEle, vivendo o que Ele viveu, é isso que eu espero para mim, é Deus te usando, como uma carta viva, escrita para a próxima geração, aplauda o Senhor, Ele é Santo, Ele é Deus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, porque Ele creu, porque Ele recebeu direção, agora Ele tem abrigo, e agora Ele tem restauração, gente para cuidar dEle, pessoas que o amavam, estariam do seu lado, independente da situação, eu sei que a gente aqui nos visitando, e eu não posso terminar esse culto, antes de orar por você, porque se Deus te trouxe hoje, é porque sabia exatamente, o que você precisava escutar, essas correntes precisam ser quebradas, aí você vai conseguir reagir, a fé aí, é pequenininha, então extrai, faz o trabalho de um minerador, cava lá dentro, encontra essa fé, é um grãozinho de mostarda, planta-se semente, usa essa fé, usa essa fé, creia, escolha acreditar, escolha crer, esse ceticismo, não mudou tua vida, até hoje, não vai fazer nada por você, uma fé em tradições, é morta, não tem poder para te ressuscitar, agora aquele que venceu a morte, merece a tua confiança, e é Ele que te chama pelo nome, Ele te escolheu, Ele quer se relacionar pessoalmente contigo, você não é qualquer coisa, você não é obra do acaso, você foi desejado por Deus, você foi desenhado por Deus, Ele só espera o momento que você se volte a Ele pela fé, Ele nunca vai obrigar ninguém a amá-lo, Ele ama incondicionalmente, mas Ele quer que nós nos voltemos a Ele por amor, por amor, por gratidão, e o que eu quero fazer agora é uma oração, por pessoas que estejam, nesse exato momento, mesmo que nos visitando, principalmente, se nos visitando, com essa sede interior, com essa explosão, com esse desejo de se relacionar de verdade com Deus, eu preciso, de uma fé sobrenatural, eu não quero só crer, em liturgias, em cerimônias, eu não quero só crer, em teorias, tem que ser real, tem que ser vivo, tem que fazer diferença, então usa essa fé, usa essa fé para esperar em Deus, para colocar hoje, nas mãos dEle a sua vida, o seu futuro, as suas necessidades, para receber dEle perdão dos seus pecados, para que Ele possa, te alcançar com grande salvação, o amor de Deus, não muda, e Ele vai te amar até o fim, mas hoje, você precisa dar uma resposta a Deus, há uma responsabilidade sobre você, você ouviu, e quando você escuta, você recebe ou rejeita, não há meio termo, ou você aceita ou você rejeita, você veio, você ouviu, agora a responsabilidade é sua, a tua salvação depende de você, ainda que nos visitando, se você quer exteriorizar, esse desejo de se espiritualizar, de se relacionar com Deus, através de Jesus, crendo que Ele morreu por você, onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto, nós vamos orar, principalmente se você estiver nos visitando, bem alto, é você dizendo, pai estou aqui, mas porquê que eu tenho que levantar a mão, mostra para Deus, bota para fora, eu desejo, eu quero, eu preciso, eu reconheço a necessidade, eu estou me rendendo, é um sinal de humildade, publicamente, eu crendo no meu coração, confesso com os meus lábios, levante sua mão, você vai fazer uma aliança com Deus, se você está com a sua mão levantada, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, rapidamente, mesmo que você não tenha, levantado a mão, se você deseja receber essa oração, fique de pé, onde quer que você esteja, aqui embaixo, aqui na frente, na galeria, fique de pé, ah, mas se eu ficar sentado, não é a mesma coisa? Não, dá um passo, tenha uma atitude, mostre fé, se você está de pé, feche os seus olhos, e repita essa oração comigo, Jesus, Jesus, eu escutei, eu escutei, e eu estou assumindo minha responsabilidade, eu creio, eu creio, em quem tu, quem tu, és, eu creio em tua divindade, eu creio em tua soberania, eu creio em tua soberania, eu creio em tua salvação, eu creio em tua salvação, por isso hoje, diante das pessoas aqui presentes, eu quero reconhecer, a necessidade que eu tenho de ti, e eu quero abrir o meu coração, para te receber, como meu único, exclusivo, e suficiente, Senhor e Salvador, declare assim, Jesus, é um ato voluntário, espontâneo, recebe a minha vida, recebe a minha fé, eu te peço perdão, pelos meus pecados, e creio, que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, morreu numa cruz, mas ressuscitou, e está vivo, a partir de hoje, tu és o meu Deus, e o meu Senhor, toma minha vida em tuas mãos, escreve o meu nome, no teu livro, porque eu quero a tua salvação, eu preciso de ti, eu preciso de ti, pai querido e amado, nós te glorificamos, porque nós sabemos, que multidões de pecados, estão sendo lançadas agora, no mar do esquecimento, essas vidas, estão sendo justificadas, pelo sangue, que Jesus derramou, na cruz do calvário, rasga as sentenças, que é contrária, a cada uma delas, rasga o escrito, de dívida, que pesa sobre essas vidas, livra-os da culpa, livra-os do medo, livra-os das opressões, das trevas, quebra toda a maldição, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, marca-os agora, com teu amor, marca-os agora, com a tua paz, marca-os agora, com a tua alegria, com o teu poder, os anjos estão celebrando, meu Senhor, recebe-os em teu reino, porque nós como igreja, recebemos, na tua família, na terra Pai, nós os abençoamos, assim como os seus familiares também, ó meu Senhor, dá ainda hoje, oportunidades, deles terem sinais teus, deles terem experiências, vivas com teu Espírito Santo, eu te peço agora, que haja, o novo nascimento Pai, o novo nascimento, o nascimento espiritual, para que nenhum deles se perca, meu Deus, mas que essa conversão, seja convertida, em uma consolidação de fé, para que ninguém se desvie, mas que essa obra, que o Senhor iniciou hoje, possa ser completa, é o que eu te peço, como servo e sacerdote, eu os abençoo Pai, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém, 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 dê uma salva de palmas, forte a Ele, se você está do lado dessa pessoa, dê um glória a Deus, dê um abraço nele, se você fez essa oração, pela primeira vez, há pranchetas aqui no corredor, na galeria também, um pedido eu te faço, dá um cutucão, em quem fez essa oração, pede para ele olhar para cá, um pedido eu te faço, deixa um telefone, um e-mail, um contato, para que a gente possa te servir, e te ajudar a desenvolver, a fé que você mostrou a ter hoje, mostrou a ter hoje, essa é a nossa função e missão, nos dê esse privilégio e oportunidade, único pedido que eu te faço hoje, aplauda Jesus mais uma vez igreja, glória a Deus, glória a Deus, vamos nos colocar de pé, o lugar certo é a presença de Deus, é aqui que você tem abrigo, é aqui que você é protegido, é aqui que você é restaurado, então mergulhe agora na presença de Deus, nós vamos encerrar esse culto, glorificando e adorando a Deus, porque você escolheu esperar, você escolheu acreditar, e porque você crê, mesmo que seja difícil esperar, é difícil esperar, não é fácil, você já queria ver coisas acontecendo, mas Deus te manda esperar, então não perde a esperança, porque você espera, hoje você já sabe o que pode esperar, vai haver luz, vai haver sobrenaturalidade, vai haver confiança, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, então levanta as tuas mãos aos céus, e declare comigo, Senhor, eu escolhi esperar, então eu creio, na tua palavra, eu sei, que o Senhor está me preservando, e eu quero mostrar a minha confiança, orando, e descansando, eu preciso, de sobrenaturalidade, envia o teu anjo, eu quero ser tocado por ti, ilumina os meus caminhos, eu quero esse poder de reação, porque hoje eu recebi essa libertação, é um recomeço Pai, e eu preciso de ti, mais do que nunca, me enche de fé, de ousadia, de ânimo, de entusiasmo, e de esperança, porque agora eu sei, que pela fé, todas as portas, estarão abertas, a tua glória, vai adiante de mim, eu descanso em tua presença, Pai, eu confio em ti, aplauda o Senhor Jesus, bem forte, Ele é Deus, vamos adorá-lo, louvado seja o nome de Jesus, tomarei, bendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, tudo que tenho, te entrego a Deus, declara isso a Deus, vem limpar, as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Jesus Meus momentos Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra ti, ó Deus Oh, oh, oh Eis-me aqui Rendido estou Oh, oh, oh Eu sou teu E tu és meu E tu és meu Oh, oh, oh Eis-me aqui Rendido estou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou teu E tu és meu E tu és meu Minha vida Minha vida Perdido E pra sempre Cantarei E pra sempre Cantarei Faz em mim Faz em mim O teu querer O teu Oh, oh Oh, oh Vontade é bom Perfeito E agravado Toma-me 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 em tuas mãos Então é melhor Toma-me em tuas mãos Oh, oh Oh, oh Eu sou teu Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu sou teu E tu és meu O exército de intercessores Está sendo restaurado Intercessores Recebam esse óleo A sanção Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Pra te entender Que sejam todos Oh, oh, oh 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 Eu sou teu E tu és meu Eis-me aqui, rendido estou Eu sou teu e tu és meu Minha vida, amor, a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Passa em mim o teu querer Minha vida, amor, a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Passa em mim o teu querer Eu tenho uma palavra pro presbitério E pro diagonato dessa casa Deus está dizendo Que Ele levantou esse diagonato E esse presbitério Pra ser a geração Mais ousada Mais intrépida E mais ungida Da história dessa igreja E porque Satanás sabe disso Esse time foi duramente atacado Duramente prejudicado Porque o que Ele queria Era destruir essa geração É uma geração de pastores Há muitos diáconos e presbíteros Que tem chamada pastoral Profética E Ele sabe disso E Ele tentou destruir Esse time Antes desse time acontecer Desanimando Dividindo Trazendo muitas lutas Dissensões Para tentar sentenciar esse time Como um time problemático Dividido Enquanto nós adorávamos Eu escutei um som Audível Claro De pegadas de Cavalo marchando Eu me assustei Audível Diáconos e presbíteros Nessa casa Deus está dizendo Que os sonhos Dele Para com cada um De vocês Não mudou Os sonhos Não mudaram O sonho Não mudou Era como Se esse time Tivesse preso Sem ter Outra coisa A fazer Se não esperar Mas tinha gente Orando E essa oração Chegou a céus Essa oração Chegou a Deus E eu tenho uma palavra Da boca de Deus Para vocês hoje Se você é presbítero E diácono Nessa casa Se identifique Com essa palavra Receba essa palavra No seu espírito Deus está dizendo Que esse tempo acabou Que nós estamos Para viver Um dos períodos Mais frutíferos Desse ministério Na série Esses cavalos Estão representando Esse exército Marchando junto Eu estou falando De unidade De vínculos De amor De sermos um time Para Deus Estou falando De obreiros No mesmo ritmo No mesmo amor Na mesma visão Esses cavalos Marchando Num exército Não são cavalos Selvagens Cada um Correndo para um lado E muitos Estavam correndo Sozinhos Mas Deus Está mostrando Um novo tempo Inaugurado Sobre os presbíteros Sobre os diáconos Coisas estavam mortas Vão ressuscitar Vão ressuscitar Dentro de cada um De vocês Nós vamos viver Um período De avivamento Tremendo Porque há orações Intercessórias Chegando a Deus E cada um De vocês É valioso Para os céus É valioso Para Deus Nós estamos Prestes a entrar Numa temporada De avivamento De avivamento De restauração De vida Vai haver um fluir Tudo vai ser leve Muitos sabem O quão difícil Estava a servir Era um peso Era um fardo Muito obreiro Dizendo Era para ser leve Onde é que estava O fardo leve E suave De ser carregado Quando que essa betoneira Começou a jogar Esse concreto Nas minhas costas Esse tempo acabou Esse tempo acabou Esse jugo está quebrado Esse jugo está quebrado Era uma opressão Produzida nas trevas Com muito sangue Derramado Com muita magia E com muito sacrifício Mas Deus hoje Está quebrando Essa maldição Está quebrando Esse encantamento Há um poder E há uma autoridade Para a ressurreição Para a ressurreição Para a ressurreição Para a ressurreição Casamentos Estão sendo tocados Vida profissional Vida financeira Teu relacionamento Com Deus Teu relacionamento Com Deus Tua sede de servir Tua sede de pregar Tua sede de ministério Está sendo ressuscitada Estão sendo ressuscitadas Agora Eu ouço o leão fugir Todos os diáconos E presbíteros presentes Venham para esse altar Agora 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 A igreja continua adorando Deus está agindo Igreja Continua intercedendo Continua adorando Continua adorando Continua adorando Todos os diáconos E presbíteros presentes Subam esse altar Agora Baixando para a guerra Subam o quarto Galopar dos cavalos Ouço o leão fugir Sinto o fogo das tochas Marchando para a guerra Ouço o galopar dos cavalos Ouço o leão fugir Vejo o fogo das tochas Vejo o fogo das tochas Marchando para a guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu ouço o leão fugir Vejo o fogo das tochas Marchando para a guerra Vocês que estão aqui à frente Começa a orar agora em línguas Começa a buscar Tadeu Satanás tem um plano Para te matar espiritualmente Ele conhece a tua devoção Ele conhece a tua sede Ele conhece o teu potencial E a tua capacidade Ele está trabalhando De muitas formas Para te destruir Você sabe disso Mas Deus escolheu essa noite Para te tocar Tadeu Sinto o galopar dos cavalos Vejo o fogo das tochas Marchando para a guerra Estendo as mãos para cá Igreja Estendo o galopar dos cavalos Eu ouço o leão fugir Vejo o fogo das tochas Marchando para a guerra Espírito de ressurreição e vida Vem sobre nós E sobre todos aqueles Que estão representados aqui Não estão presentes Vem despedaçar o jugo Vem desmascarar o encantamento Vem destruir a apostasia Espírito de ressurreição e vida Com poder e autoridade Vem Venha Se vai Vem Dole Toda magia Todo encantamento Para destruir a apostasia Vem despedaçar o quebrado Está agora Espírito de ressurreição e vida Vem sobre tua vida Vem sobre teu casamento Vem sobre teu ministério Que o leão rusa 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 Que o leão rusa Rusa Que o leão rusa Ruja, ruja, que o leão ruja Se eu valo barcos, cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Sinto o fogo das tochas, marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Que o leão rugir Que o leão rugir Ruja, ruja, que o leão rugir Que o leão ruja, que o leão ruja Ruja, ruja Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Eu sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Eu sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir Vejo o fogo nas forças 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 Dessa geração de líderes Nós profetizamos Ressurreição e restauração Desse time E dessa geração Nós reconhecemos A unção e autoridade Que está sobre essas vidas Nós abençoamos como igreja Esses ministérios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você crer Aplauda Jesus Forte Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Recebe força, autoridade Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Sinto o galopar dos cavalos Eu moço o leão luz e Vejo o fogo nas forças Marchando pra guerra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que o leão russa Russa Que o leão russa Que o leão russa Que o leão russa Que o leão russa 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 Eu não sou o leão Eu não sou o leão Mas igreja do Senhor Como chamados Para a batalha Levanta a tua espada Olha a mansurinha Da candala marava Vejo o fogo Das tochas Marchando Pra guerra Sinto a lutar Escavar O leão russa Sinto o fogo Das tochas Marchando Pra guerra Sinto o galopar Dos cavalos Eu ouço o leão russa De fogo Das tochas Marchando Pra guerra Sinto o galopar Dos cavalos Eu ouço o leão russa Eu ouço o leão russa Vejo o fogo Das tochas Marchando Pra guerra Sinto o galopar Dos cavalos Eu ouço o leão russa Vejo o fogo Das tochas Marchando Pra guerra Eu sinto o galopar Dos cavalos Eu ouço o leão russa Vejo o fogo Das tochas Marchando Pra guerra Eu sinto o galopar Dos cavalos Eu ouço o leão russa Eu ouço o leão russa Vejo o fogo Das tochas Marchando Pra guerra À Amém. Que o Léon rusa. Que o Léon rusa. Ruscha... Ruscha... Que o Léon rusa. O Léon da tribo de Judá. Que o Léon rusa... Que o Léon rusa. Ruscha... Ruscha... Usa Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Eu sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Baixando pra guerra Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Eu ouço o leão rugir Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das tochas Eu ouço o leão rugir Eu ouço o leão rugir Eu ouço o leão rugir Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das coxas Marchando pra errar Sinto galopar dos cavalos Eu ouço o leão rugir Vejo o fogo das coxas Marchando pra errar Que o leão ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Ruja, ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Ruja, ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Que o leão ruja Ruja, ruja Vocês que estão aqui à frente Vocês que estão aqui Dá a mão pra quem tá do seu lado Dá a mão pra alguém desse tipo Dá a mão pra alguém E diz pra pessoa que tá do seu lado Nós somos uma família Diz pra duas, três pessoas Nós somos uma família Diz pra eles Se você precisar de mim Eu vou estar aqui E a partir dessa noite Declare em voz alta E a partir dessa noite Eu assumo o meu compromisso Para com essa família Essa geração de líderes Da qual eu faço parte E diante de Deus Eu assumo o compromisso De honrar essa família De proteger essa família De me doar pra essa família De amar Essa geração Que é a minha geração Que Deus está levantando agora Eu recebo Declare em voz alta Eu recebo A libertação De toda prisão E de toda corrente Que Satanás Tenta lançar contra nós Contra as nossas famílias Contra os nossos ministérios Contra a nossa chamada Eu hoje Me identifico Eu sou filho Não sou escravo Eu estou calçando As minhas sandálias Eu estou vestindo A minha capa Eu estou me alinhando Com o anjo Eu estou me alinhando Com a minha paternidade E a partir de hoje O meu discernimento Será outro Como time Nós vamos marchar Como exército Nós vamos cumprir A nossa parte E nós vamos viver Uma fase De avivamento Esta fase Que hoje foi profetizada E que hoje foi liberada Eu recebo Sobre a minha cabeça Do olho Dessa unção E dessa unção Não vai faltar Sobre a minha vida Sobre a minha família E sobre o meu ministério Eu recebo esta bênção Sobre a minha vida Sobre o meu casamento Sobre a minha relação Com Deus Sobre a minha espiritualidade Sobre as minhas finanças Toda maldição Para o abismo Ou para onde Seja o teu nome Venha a nós O teu rei Seja feita A tua vontade Assim como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixe cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém E amém E amém Vocês que estão aqui Nesse altar Algumas coisas Vão precisar ser práticas Se você tem alguma diferença Alguma mágoa Alguma ferida Com alguém que está aqui Nesse altar Você vai resolver isso Nessa noite Você vai procurar Essa pessoa Você vai pedir perdão Você vai liberar perdão Você vai abrir seu coração Mas você não vai Sair dessa casa Permitindo que Satanás Coloque em seu coração Nada em relação Aos teus irmãos Se essa família Estiver dividida Nós já estamos derrotados Porque uma família Dividida Um reino dividido Não prospera Se há algo No seu coração Que você sabe Que você precisa expor Esse vai ser um tempo De cura Você vai lavar roupa suja Hoje Você vai procurar Essa pessoa Você vai abrir O seu coração Se você tem um ressentimento Uma mágoa Uma ferida Você vai tratar isso Hoje Você não vai sair daqui É uma ordem Do teu pai Você não vai sair daqui Sem resolver essa questão Hoje Hoje nós vamos restaurar Esse time Começando pela Pela cura das feridas Essas feridas Essas feridas vão cicatrizar Não há chances De nós prosseguirmos Se esse time aqui Não tiver unido Aplauda forte A Jesus Ele é Deus Levanta tua mão direita Bem alto Que o amor de Deus Deus te abençoe Em nome de Cristo Jesus Dá um abraço Quem tá do seu lado E diga Eu abençoo a sua vida Eu te amo Em Cristo Jesus Glória a Deus Deus os abençoe Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto Glória a Deus